Meu nome é Caio César, de Santos Fortes, e eu sou faixa azul. Eu comecei a treinar aqui na ProCombat em julho de 2011. Estou aqui há dois anos, cheguei com faixa branca, cheguei aqui e não sabia nada. Eu sabia amarrar faixa e tinha uma evolução muito grande. Treinei bastante, batalhei muito, tive minha dedicação. Hoje eu olho para trás, dois anos atrás, e como me comparo com hoje, a diferença é muito alta. Eu comecei o Jiu-Jitsu para emagrecer. Com o tempo fui pegando o amor ao Jiu-Jitsu. Hoje em dia, não consigo ficar sem treinar. Jiu-Jitsu é até o meu coração. Antes do Jiu-Jitsu, eu era gordinho, estressado com as pessoas. Sem educação. Depois que comecei a treinar Jiu-Jitsu, eu fiquei mais confiante, fiquei mais humilde. Jiu-Jitsu, para mim, tem coisa melhor do mundo. O Jiu-Jitsu fez ser o que eu sou hoje. Não tem como explicar o amor para o Jiu-Jitsu. Só tem agradecimento. O que eu ganhei muito com o Jiu-Jitsu, que eu quero levar para o resto da minha vida. A amizade, a união da equipe, amor também pelo esporte, ser autoconfiante. Tem números de benefício que o Jiu-Jitsu dá. Cara, quando eu vejo a pessoa se inova, a gente se vê um pouquinho na pessoa. Então a gente busca, tenta motivar a pessoa a treinar mais, fazer um treininho extra. Sempre motivar a criança, a criança é melhor a cada dia. Primeiro campeonato, foi um frio na barriga, eu sabia o que fazer. Eu senti um pouco de medo, a pessoa sente um pouco de medo. Então eu falei, pô, será que eu consigo? Ficou meio pensativo. Depois que eu entrei no tatame lá, cara, parece que quando você entra na luta, parece que a multidão desaparece. Você, o árbitro e o oponente. Na primeira eu peguei o segundo lugar, gostei muito. Aí eu senti que o Jiu-Jitsu era muito mais que o esporte. Se tudo correr bem, se Deus quiser, é para eu tanto com a faixa roxa. Estou continuando sempre treinando, treinando cada vez mais. Nunca parar, porque isso é o que para mim é a minha vida. Se Deus quiser, eu quero competir no Mundial, quero enxergar o corpo, eu quero o melhor para mim, cada dia. Correr atrás do seu objetivo, do seu sonho, nunca deixando de acreditar em você mesmo. O Kronkowicz, não tem como me explicar muito bem aqui. Aqui, cara, é... Aí vem assim, eu saio de casa chateado com a minha família. E aqui, cara, eu chego aqui e fico zen, fico calmo. Aqui é conversa com as pessoas, minha família, entendeu? Aqui eu me sinto como se fosse na segunda casa. Aqui não tem essa de colega de equipe. Para mim, aqui é família. Eu de mais novo, até mais antigo. Para mim, é minha família. É a segunda casa. Eu sou apaixonado por essa academia, não saio de jeito nenhum. Eu sou apaixonado por essa academia. 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 Obrigado.